Música Estúpido, idiota Parabéns aos corpos Para todos os caminhos presentes Isso é coisa de vice-presidente 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 É a bota da escola Sorrinha, você está sendo chifrado Sorrinha, é Sorrinha, está sendo chifrado Sorrinha, que são coisas que colocam em você Olha o que é isso Cadê o vecino, Léo? Olha a impressão Boa noite, o senhor Obrigado Seu veículo Tá Boa noite Boa noite Beleza, que tem a cantar E a escola Quando eu falo o que Para eu falo a barra, vai aqui AAPPA BEM 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 Obrigado.